Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O dia de hoje está lindo e maravilhoso. Vou começar a produção com vocês aqui, vou mostrar um pouquinho. E é isso. Quem não foi inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Pessoal, eu vou aqui fazer uma massinha pra fazer a massa dos bolos de pote, tá? Porque eu poderia congelar os bolos de pote, já recheados, poderia, tá gente? Pode congelar. Só não pode aqueles recheios que a gente coloca, né? Fruta fresca, aí já não dá. Mas você colocar, por exemplo, o recheio de brigadeiro que eu ensinei pra vocês aí no vídeo de torta, dá pra vocês congelar sim. Inclusive essa massa de torta, se vocês quiserem fazer bolo de pote, pode também. Não tem problema algum. Certo? Eu só não aconselho fazer bolo de aniversário com ela, porque ela é uma massa mais leve. Então, acho que com a altura do bolo, né? Que bolo de aniversário é mais alto, ela acaba, acho que não ganhando tanta estrutura. Certo? Ó, aqui eu tô fazendo três receitas, porque eu vou fazer três bolinhos pra desfarelar e deixar eles todo fareladozinho no potinho. Vou até mostrar pra vocês depois, porque aí quando for chegando os pedidos dos bolos de pote, eu só tô mesmo fazendo a montagem, tá? Hoje eu tenho três bolos de pote, que a moça me pediu de encomenda. Ela vai querer três na hora do almoço, então quando meu namorado for passar aqui, ele já aproveita e leva pra ela. Então por isso que eu já vou me adiantar agora na parte da manhã, porque como eu tenho recheio, a base do recheio pronto na minha geladeira, foi como eu disse a vocês. Quando a gente tem uma base boa, né, como por exemplo, essa base que eu ensinei pra vocês aí, ela tem a validade de até 15 dias, né, na geladeira. Então, dá pra você ir pegando pedidos assim de última hora e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço hoje quando eu tenho a massinha congelada pra fazer os bolos de pote, beleza? Ó, eu vou levar pra bater aqui açúcar, ovos e margarina e aí eu já volto. Pronto, gente. Agora eu já bati e vou adicionar aqui minha farinha de trigo pra poder fazer e finalizar logo esse restante, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu sempre uso farinha de trigo sem fermento. Inclusive, eu tenho que fazer, comprando material, eu já tenho que me organizar aí pro estoque já. Eu preciso repor o material. Agora aqui eu vou usar o leite integral. Ó. Tudo a gente pesa, tá, gente? Pra poder manter a padronização dos produtos, tudo certinho. E agora aqui eu vou pegar minha batedeira e vou só dar uma pulsada aqui. Eu tô trabalhando no limite, né? Ó. Pra poder não voar farinha pra tudo que é lado, né? E vou misturar aqui rapidinho. Já misturei minha massinha aqui agora. Vou começar na distribuição da forma. Como eu sei a quantidade que vai, né, de massa em cada forminha... Eita, que eu coloquei sem desmoldante. E vai ficar sem desmoldante, que a gente não vai querer desenformar mesmo, então... Tá tranquilo, ó. Pra cada forminha dessa eu utilizo 480 gramas de massa. Ó. Essa daqui é uma forminha de aro 18, tá, gente? Não é forminha de 16, não. Só uso mesmo só pra poder fazer esses bolinhos. Aí agora aqui, deixa eu logo untar. Porque senão eu vou acabar me esquecendo novamente. Minha cabeça podia passar pela misericórdia. Tem coisa que eu me esqueço. Porque é uma beleza. Cabeça de mãe, né, gente? Ó, pronto. Massinha branca tá ali reservada. Agora aqui no bol eu vou separar mais 400... E eu vou colocar 450 gramas, porque o restante a gente completa com chocolate. Que eu vou fazer a massinha de chocolate aqui. Com a mesma base. Beleza? Então aqui eu vou colocar... 30 gramas de chocolate. Eu gostei bastante, gente, desse chocolate aqui. Porque ele deixa um sabor muito bom na massa. Muito mesmo. E também ele deixa o bolo bem escurinho, ó. Se quiser ver a marca aí. É esse daqui, ó. Vocês acham a cidade de vocês. Eu achei ele muito, muito bom mesmo. Gostei bastante. Inclusive tá até em falta aqui. Eu vou ver até se chegou na menina lá. Pra eu poder pegar mais. Ó, aqui eu vou só misturar. Nicolás, gente, tá bem abusado. Tem guias que... É difícil gravar pra vocês. Porque Nicolás, ele fica muito abusado. Ele chora, ele grita. Entendeu? Aí quando a gente diz não, ele vai... Ei, fecha a porta aí, meu filho. Fecha a porta que eu tô lhe vendo. Ele acha que às vezes quando eu tô gravando vídeo... Ele acha que eu não observo ele. Entendeu? Eu vou colocar, gente, só um pouquinho mais de leite aqui. Porque como a gente adicionou o chocolate, né? A gente acabou adicionando mais pó. Então, a massa fica um pouquinho mais pesada. Pronto. Massinha de chocolate, ok. Vou colocar agora na minha forminha. E aí eu vou levar esses três bolinhos pra assar. Porque aí enquanto eles estão assando, eu vou aproveitar pra fazer uma massinha de brigadeiro que eu preciso repor. Porque eu tenho os pedidos também pro dia 24. Eu já aproveito e adianto essa parte também. Agora ali, massinha de chocolate ok. Agora aqui eu vou colocar o meu corante. Pra gente fazer a nossa massinha red. Vou colocar três gramas de corante. Eu uso esse vermelho natal. Que ele dá uma coloração, gente, bem vermelhinha na massa. Pronto. Misturei aqui a massinha red. Vou colocar aqui na minha forminha. Eu não pesei porque o restante da massa já é próprio pra essa forma. E agora eu vou fazer o quê? Vou levar as minhas massinhas para assar. Ó, tá a red, a chocolate e a massa branca. Três bases que a gente usa pra fazer vários sabores de bolo de pote. Beleza? Então, vou levar pra assar aqui e eu volto pra gente poder fazer a massa de brigadeiro. Pronto, gente. Agora eu vou fazer o brigadeiro aqui de coco, né? Que é o de beijinho. E vou fazer brigadeiro de chocolate. É o tradicional. Eu tenho uma encomendagem dada pro dia 24. E também tenho outra pro dia 29. E aí eu já vou adiantando, né? Esses brigadeiros, desses pedidos aí. Já vou fazer agora pela manhã. Porque de tarde eu peso, posiciono, né? Nas bandejinhas. E aí levo pro congelador. Beleza? Então, a gente já consegue adiantar essa parte aí. Minha irmã tá vindo pra cá essa semana. Então, eu vou aproveitar que ela vai vir, gente. E vou pegar ela pra trabalhar esses dias comigo aí. Aqui eu tô colocando o glucose, tá? Já coloquei leite condensado. E tô agora adicionando aqui a glucose de milho. Pra poder ajudar na validade e evitar também ficar açucarando o nosso brigadeiro. Como eu tava falando, minha irmã vai vir. E aí eu vou aproveitar ela pra poder a gente produzir alguns salgados. Acho que eu tô precisando, gente, repor meu estoque. Porque eu estou simplesmente zerada de estoque, assim, de congelamento dos produtos, né? Então, eu vou aproveitar que ela tá por aqui. E aí ela vai me ajudar. E eu pago a ela, vai me ajudar. E ajuda ela também, né? Então, como ela vai passar, acho que, duas semanas aqui, eu acho. Então, eu vou pegar ela uns dias aí pra gente dar uma pegada geral nessas produções. Porque ela me ajuda pra caramba. Enquanto ela vai fazendo uma coisa, eu vou fazendo outra. E a gente agiliza e eu quero pegar pra poder produzir bastante salgados e docinhos pra deixar no congelador. Porque as tortas eu já consegui deixar os sabores tudinho de torta pronto. Então, minhas tortas tá tudo completinha no meu congelador. E agora eu preciso completar com doces e salgados. Coloquei aqui leite condensado, glucose, coco ralado e creme culinado. Vou levar agora pra mexer um ponto de brigadeiro de enrolar. Quem não... quem quiser aprender a receita, né, do brigadeiro de enrolar, ponto, tudo certinho. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Depois, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha no de brigadeiro. Porque eu tenho certeza que vocês não vão errar mais o ponto, beleza? Eu vou fazer esse daqui de beijinho e depois eu vou fazer o de chocolate em pó. Gente, eu tô falando pra vocês que minha cabeça não tá bem. Olha esse daqui. Olha isso. O que que eu fiz? Tão vendo o queimado aí? Tá conseguindo ver o queimado todinho, ó? Ó. O que que eu fiz? Liguei o fogo. Esqueci aqui o beijinho. E fui organizar os brinquedos de Nick. Que estava tudo espalhado por ali. Eu fui organizar os brinquedos desse garoto. E aí, eu colocando aqui na caixa, senti o cheiro agora de queimado. E eu vi que eu tinha esquecido o beijinho. Ou seja, esse beijinho que está aqui, perdi, porque ele já tá com gosto de queimado já. Então, perca, né? Ó, tá todo queimado já, gente, ó. Pegou tudo embaixo. Vou deixar a panela agora de molho. E vou preparar outro pra fazer e... Preparar e colocar aqui e fazer, entendeu? Não esquecer. Oi, meu amor. É o cachorrinho. Duas horas agora. Recheios prontos. Tá aqui. Recheios não, né? É, os brigadeiros. Aqui o de beijinho. E aqui o de chocolate. Eu só tô aguardando esfriar, porque ele ainda tá morninho. Aí, quando esfriar pro completo, é que a gente vai e enrola pra poder congelar. Aqui eu já tirei, já, a ganache, porque eu tenho encomenda agora, de tarde. As clientes pediu pelo período da manhã. Pediram duas tortinhas casadinhas de um quilo. Então, eu tinha duas de um quilo. Tá aqui, gente, ó. Essa daqui é da mais antiga, ó. Tá vendo? Ela foi feita no dia 22 do 1. E essa daqui foi feita dia 7 do 3. Tá vendo que essa daqui tá maiorzinha, né? A altura tá um pouco maior do que essa. Por conta que essa daqui vai ser as novas agora, né? Mas como eu tinha essa aqui, claro que eu não vou deixar de colocar. Então, eu tirei do meu freezer, deixei aqui. E aí, quando for na hora da decoração, eu volto pra gente poder decorar as tortinhas. Uma cliente pediu agora, gente, um bolinho de pote de abacaxi. Aí, aqui eu já tava desfiando a massa de chocolate, a massa rede. E aqui eu tô desfiando a massa branca. E aí, o que que acontece? Eu congelo assim, ó, nesses saquinhos. Coloca etiqueta, validade, e sempre congelo os saquinhos deitados. Porque quando eu descongelar, eu consigo tirar pedaços, ó. Aqui é o bolo congelado, certo? Aí, eu tiro os pedaços, que eu sei que vai dar a quantidade pra fazer o bolo de pote. Aí, esse outro restante aqui, eu só tirei mesmo só do congelador. Pra tirar esse daqui, eu volto pro congelador. Vocês não podem tá pegando, por exemplo, uma quantidade de massa dessa, tirar pra fazer dois bolos de pote, descongelar completamente e voltar pro congelador. Não é assim que funciona. Então, como a gente congelar a massa já esfarelada e tudo, eu tiro só uns pedaços mesmo. Aí, eu venho, ó, colocar a massinha no micro-ondas. Coloco aqui uns 30 segundinhos só pra aquecer. Não precisa aquecer muito pra o bolo também não ficar quente, porque a gente vai usar a calda. Então, eu vou aquecer aqui rapidinho e eu já volto pra gente montar ele. Pronto, gente. Vamos lá montar nosso bolinho. Aqui eu tenho meu recheio de coco, que já estava na geladeira, né? Porque a validade desse recheio é de até 15 dias. Pra quem assistiu o videozinho de Tota já tá sabendo desse recheio aqui. Agora, eu vou colocar a minha massinha, que é 30 gramas de massa. Aí, 30 gramas de massinha. Só vou dar uma ajustada. A gente zera a balança. Vou colocar aqui 15 gramas de calda. Depois eu vou comprar um borrifador, porque eu acho que vai ser melhor pra poder espalhar essa calda, né? Muito melhor. E agora, a gente vai colocar o quê? Um pouquinho de recheio de coco aqui na lateral. E vamos agora colocar a nossa maravilhosa geléia de abacaxi, que também estava na geladeira, porque ela tem um prazo legal também pra gente deixar na geladeira. E aí, ó, eu espalho ela pra lateral, só pra ela dar o charme também pra aparecer, que é bolo de coisa, mas também fica no meio, tá? Ó. Pronto. Feito isso, vou zerar a minha balança. Colocar só mais um pouquinho de recheio, que é só pra completar, que lá embaixo eu coloquei menos. E agora eu vou colocar aqui mais 30 graminhas do meu bolinho. Então, tá vendo que eu pego a quantidade já certinha pra poder usar no bolo de pote, ó? Então, por isso que quando eu congelo a massinha, eu congelo desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Bem retinha. Porque aí, quando eu for tirar ela do congelador, que ela vai estar dura, eu só tiro um pedaço. Às vezes eu pego com a faca, corto, e depois eu volto a massa rapidinho pro freezer. Nada de descongelar toda a massa e depois voltar pro congelador. Não é assim não, tá, gente? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, que isso daqui é trabalhar com alimento. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ó. Coloquei aqui. Agora vamos finalizar com o nosso recheio de coco. Ó. Eita que tá falhando já, mas essa quantidade aqui vai dar tranquilo, ó. Tá vendo? Feito isso, eu agora vou colocar só um pinguinho de gelé aqui em cima, só pra dar o tchan. E aí, o nosso bolinho tá pronto. Vou fechar, colocar minha etiqueta aqui em cima. E aí, o bolinho já tá prontinho pra entrega. Aliás, quem vai vir buscar meu namorado, ele aproveita, passa aqui e já leva. Agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou pesar os meus docinhos, tá? Eu vou... Agora são 3 horas da tarde. Eu vou logo pesar esses docinhos, porque dá tempo. Porque quando for 4 horas, eu bato o chantininho. E aí, eu já começo a decoração das tocas. Vê só. Eu vou começar com o meu recheio de beijinho, que tá aqui. Recheio não, brigadeiro. E aí, o que que acontece? Os meus brigadeiros de kit festa e brigadeiros de... É... Encomendas. Eles têm um peso final de 15 gramas. Ou seja, o peso final já com o confeito. Então, os brigadeiros com o confeito granulê pesa 15 gramas. O de beijinho também pesa 15 gramas. Todos os docinhos pesam, em média, 15 gramas, tá? Mas aí, pô, como é que eu faço pra poder chegar nessa gramatura? Você precisa pesar, porque cada granulado que você utiliza no seu brigadeiro, né? Na confecção do seu brigadeiro, vai dar... É... Um peso final. Por exemplo, o beijinho não passa no coco. O peso do coco é diferente de um peso de um granulê, né? Por exemplo, eu vou fazer um beijinho de... Um brigadeiro de leite ninho. O leite ninho, ele é muito leve. Então, quase ele não pesa. Então, se eu for colocar a mesma gramatura que eu coloco do... De brigadeiro pra o de leite ninho, não vai ficar com o peso final de 15 gramas. Então, por isso você tem que fazer o teste aí. Aí, o que que você faz? Pra pesar o peso final de 15 gramas, no exemplo, você vai pegar aí, sei lá, 13 gramas. Aí, você pesa 13 gramas de massa, passa no coco. Aí, depois pesa de novo. Aí, você diz aí, o brigadeiro ficou com 17 gramas. Ah, mas eu quero brigadeiro só com 15. Então, você diminui mais a quantidade da massa. E assim você vai fazendo. Passa no granulê. Não precisa você fazer um monte de coisa. Pega só um. Um, você passa no granulê. Outro, você passa no coco ralado. Outro, você passa no confete. No confete que você for usar pra finalizar seu brigadeiro, você vai pesando e vai vendo aí a quantidade de massa e a quantidade que vai de confete. Porque aí, você pesando tudo junto, ele finalizado, ele fica com X peso. Isso vale pra os brigadeiros de 15 gramas, 20 gramas, 12 gramas, não importa. Você vai chegar nesse valor aí, se você pesar a massa e pesar junto, o brigadeiro já finalizado. Aqui, eu tô pesando os beijinhos. Então, os meus beijinhos, eu sempre peso com 15 gramas de massa. E aí, quando eu passo no coco ralado, geralmente ele fica com 16 gramas. Coisa pouca, uma graminha a mais. Mas, eu deixo ele com 16 gramas de peso final, beleza? Eu vou pesar todos aqui, colocar nas bandejinhas, e depois eu volto pra gente poder... Eu vou pesar o de brigadeiro também. Eu vou começar a pesar já os brigadeiros, que é os beijinhos. Aqui tem uma bandeja de 25 unidades, que é pra encomenda do dia 24. Aqui tem uma bandeja com 7. Vai ter outra encomenda no dia 29. Então, vai ser 15 docinhos. Então, vai 7 beijinhos e 8 brigadeiros. E aí, eu completo depois. E sobrou 3 unidades daqui. Às vezes, quando precisa, eu coloco, né, num bolo, alguma coisa do tipo, tá? Agora, eu vou pesar meus brigadeiros. Como eu falei pra vocês em questão de confeito, por isso que a gramatura de um docinho pro outro é diferente. Como, por exemplo, esse meu brigadeiro aqui, eu peso ele sempre com 13 gramas de massa. Já os beijinhos, eu peso com 15 gramas de massa. Beleza? Então, aqui eu vou pesar todos os brigadeiros nas bandejinhas. Depois a gente conta pra ver quantos renderam. E eu vou finalizar aqui rapidinho, porque aí eu já embalo. Coloco a etiqueta e já levo pro congelador. Pronto, gente, ó. Já finalizei aqui os brigadeiros. Ao total, deram 41 brigadeiros tradicionais e 35 beijinhos. Então, aqui me rendeu uma bandeja com 33 brigadeiros. Aqui, com 8 unidades, mais 7 de beijinho, que vai ser pra uma encomenda. E aqui eu já tô adiantando outra encomenda. Beleza? E aí, agora, ó, depois que a gente pesa, posiciona nas nossas bandejinhas, a gente vai fazer o quê? A gente vai embalar. Então, pra embalar, eu uso o plástico filme, ó. Vedo bem nas laterais da bandeja. E aí, eu vou passar mais uma, pra poder vedar bem. Ó. Fechou direitinho, agora a gente precisa o quê? Dar identificação, certo? Então, aqui eu já tenho minhas etiquetas. E aí, quando é pra cliente, eu coloco o nome do cliente, e coloco o nome do docinho, e a data de fabricação. A validade não tem importância, né? Porque, querendo ou não, ele não vai ter validade assim, próxima, porque a gente já vai usar pra uma encomenda. Então, eu coloco sempre só a data de fabricação, certo? Nome da cliente, nome do docinho, e a data de fabricação. E é assim que você leva pro seu congelador. Então, quando você congela produtos, você tem uma opção aí de adiantamento de produtos, né? De encomendas, pra você não ficar muito atarefada. E também você pode ter sempre algum produto à pronta entrega, né? Por exemplo, um cliente entrou em contato com você hoje, e amanhã ele quer 100 docinhos. Então, se você já tiver essa quantidade no seu congelador, você tira, descongela na geladeira, no outro dia finaliza, e entrega pro cliente sem dificuldade alguma. Beleza? Então, aqui eu vou embalar os outros agora, pra poder já levar pro congelador, e aí eu volto pra gente poder decorar a nossa tortinha casadinha. Pronto, vamos agora começar a decorar nossas tortinhas. Essa daqui, eu não sei se vocês estão percebendo a questão da altura de uma pra outra, não sei se consegue vocês perceber aí no vídeo. Gente, é coisa pouca de um dedinho, ó. É esse daqui, de uma pra outra. Como essa torta casadinha já é uma torta que eu já tinha prensado, que era das tortas que eu fazia antes, mas a única coisa que eu modifiquei agora foi a questão da altura da torta. Então, vocês podem ver que essa daqui tá maior do que essa, beleza? Mas nada que a gente não vai deixar de vender, obviamente, só porque a gente tá com a altura diferente, mas a partir de agora elas vão ficar nessa altura dessa daqui que vocês vão ver agora. As duas tortinhas são sabor casadinha. Eu aqui já bati o meu chantininho. Depois eu vou trazer um vídeo em específico pra vocês desse chantininho aqui. Certo? Um vídeo só explicando, né, como bater, como dar o ponto, como colorir. Tem algumas coisinhas aí que pra quem é iniciante faz toda a diferença. Beleza? Ó, aqui eu já vou alisar minha tortinha. Aqui em cima nem aliso tanto porque é uma coisa que eu vou preencher depois, então não tem nem necessidade. Tá? Mas aí a gente só dá uma alisadinha só pra se ajeitar. Vou pegar aqui minha espatulazinha agora pra gente poder alisar nas laterais agora, ó. Gente, essa bailarina. Ai, Jesus. É uma conquista pra gente que é uma confeiteira, pra gente que trabalha com essas coisas, porque é simplesmente maravilhosa. Quem quiser investir numa bailarina como essa, leve. Uma bailarina que vai te ajudar e muito mais na decoração dos bolos, porque ela roda perfeitamente, gente. Vocês vão ver, quando vocês comprar uma dessa pra quem não tem ainda, vocês vão ver a completa diferença de uma de plástico pra uma de vidro. Gente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Vocês não têm noção. E é maravilhosa. É um benefício, né? É um investimento, aliás, que vale muito a pena. Sendo sincera, vale muito a pena. Ó, como as duas tortinhas vai ser o mesmo sabor, eu vou reservar essa daqui de canto. Vou trazer essa minha outra pra fazer a mesma coisa, tá? Eu vou alisar logo, que aí depois eu venho, coloco ganache nas duas de uma vez só e finalizo as duas de uma vez só. Isso daqui seria se você fosse fazer uma produção, por exemplo, tá? Então você ia colocar todas as tortas, aí uma pessoa ia, né, colocando chantininho, alisando, a outra ia colocando a ganache, finalizando. É assim que a gente trabalha numa produção, gente. Quando a gente for colocar pessoas pra ajudar. Oi, meu anjo. Mamãe tá conversando, homem. É, é. Eu conversando com o povo aqui e tu falando, cara. O que que tu tá dizendo aí? É. Ele é assim, gente. Ele é todo, todo imprometido nos vídeos. Ó, eu vou alisar essa tortinha aqui e aí eu volto pra gente poder finalizar as duas pra gente colocar a ganache tudo certinho. Pronto, as duas tortinhas já estão alisadas. Já coloquei também na embalagem pra poder facilitar a minha vida. e agora eu vou jogar minha ganache pra poder dar o detalhe da torta, tá, gente? Ó. Deixa eu tirar aqui porque às vezes fica um pedacinho de chocolate e acaba não saindo direito. Peraí. Ó. Agora sim. E aí, ó, a gente só vai apertando e soltando as gotinhas da nossa ganache, ó, pra deixar ela cair em cima da nossa torta, ó. Pra deixar o ponto de caimento, gente, é só vocês dar o ponto com um creme de leite. Certo? Aqui só vai só chocolate e creme de leite. Somente isso pra as tortinhas. Deixa eu dar só uma ajeitada nesses outros aqui. Ficou bem estranho porque o bico não sai direito na hora. Pronto, ó. Feito isso, agora eu vou vir com o bico 1M da Wilton e vou fazer esse daqui, ó. Aperto, giro e solto. Aperto, giro e solto. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. De apertar, girar e soltar, ó. E aí ele vai fazer estilo uns pitanguinhas bem legalzinha. Que faz toda a diferença. Cada detalhe que a gente coloca no nosso bolo, na nossa tortinha, faz toda a diferença quando a gente vai finalizar ela, tá? E essa torta casadinha foi a que eu mais quebrei a cabeça por incrível que pareça, gente. Mas foi a que eu mais quebrei a cabeça pra achar uma decoração assim que fosse legal e ainda não achei. Só que eu peguei referência de uma, peguei referência de outro sabor e disse vou encaixar nessa casadinha, né? E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui chocobols de chocolate pra colocar em cima de cada rosetinha dessa. Roseta não, né? Cada pitanguinha que a gente fez aqui, ó. Tudo isso vai dando detalhezinho na torta. Tá vendo a diferença que vai dando? Tudo isso, ó. Então, quando a gente for procurar referências a gente sai procurando de um canto, pega de um sabor, pega de outro e vai encaixando e vai fazendo aí até você achar uma decoração legal. Então, essas tortas aqui vão ficar com essa decoração por enquanto, por um bom tempo agora. E é isso, ó. Torquinha casadinha quase finalizada. Agora aqui eu vou pegar raspa de chocolate branco e raspa de chocolate ao leite pra gente poder agora finalizar, beleza? Então, aqui eu vou jogar raspa de chocolate branco na minha torta casadinha. Se você for fazer a primeira vez aí, pesa até o chocolate. Porque até esse daqui eu pesei. pra quê? Pra você saber quanto exatamente você tá usando chocolate porque esse daqui também é custo. Não pense vocês que esse daqui não custa não porque custa. Tá, gente? Ó. Então, aqui a gente joga agora a de chocolate pra poder dar um detalhe e morango, gente. Eu comprei uma de morango essa semana mas tava horrível já acabou. Já acabou não, né? Joguei ela no lixo porque o que que deu só foi pra usar o quê? Os morangos do ovo de páscoa. Pronto. Foi só o que deu pra fazer. E o resto ficou horrível. Pronto. Ficou assim nossa tortinha. Se meu namorado conseguir trazer o morango a tempo aí eu vou e coloco o moranguinho aqui e a gente já finaliza. Eu tô olhando você querendo meter a mão aqui no peito. Ele pensa que eu não vejo, gente, as coisinhas dele. E aqui, ó, a embalagem que eu tô usando agora pra essas tortas é a embalagem G32 porém agora tampa alta. Vamos fazer a outra aqui, rapidex, ó. Na velocidade vai fazendo bem feito, claro. Como é a mesma decoração a gente já aproveita finalizei logo uma pra vocês verem como é que ficou e agora a gente vai finalizar a outra, ó. Essas tortinhas casadinhas vão ter essa decoração padronizada. Pra cada torta minha, gente, do meu cardápio, cada sabor, eu tenho cinco sabores agora, né? Antes eu fazia só três. E aí, pra cada saborzinho de torta eu tenho uma decoração específica. Por exemplo, a de abacaxi com coco é uma decoração. A red velvet é outra decoração. A casadinha que é essa daqui é essa decoração. A de chocolate já é outra. A de prestígio já é outra. Certo? Tanto pra identificar o sabor tanto também pra gente poder mesclar um pouquinho nas decorações pra que o público escolha, né? O que mais atende ela na hora da comemoração. Como eu disse a você, essa tortinha aqui casadinha muita gente pega quando é pra presentear um amigo. Sempre é pro público masculino. É incrível. Essa de chocolate é de prestígio. e a red velvet é casadinha aliás, a red velvet é mais pra mulher. Então quando as pessoas dizem ah, minha mãe tá completando um ano eu queria fazer uma comemoraçãozinha você tem alguma torta aí? Aí quando eu mostro o cardápio a pessoa escolhe logo a red. Quando é pra também pessoas com mais idade tipo pessoas com 50 anos 60, né? Aí o pessoal também é a mesma coisa pede a torta abacaxi com coco. É assim, gente. Então todas as decorações que eu faço aqui elas apesar de ser padronizadas mas vai atender todo tipo de pessoa e vai atender a necessidade das pessoas aí na hora da comemoração. Então por isso que a gente quando for fazer um bolo não é só pensar em massa nem recheio, não. Tem muita coisa por trás disso, entende? É quebrar a cabeça. Eu quebrei tanta cabeça com essas tortas que vocês não tem noção. Procurar referência procurar fazer isso fazer aquilo e pensar como seria a decoração enfim Ó, finalizei aqui Oi meu anjo eu vou colocar agora minha embalagem G32 e as nossas tortinhas estão prontas se ele trouxer o morango eu peço pra ele eu coloco o morango na hora, né? E aí ficou assim, gente tortinha vai ficar na geladeira agora por enquanto até a cliente vir retirar. Bom, as tortinhas estão aqui na geladeira na embalagem só aguardando os clientes virem retirar e agora eu vou parar o trabalho entre aspas, né? Porque eu ainda vou colocar aquele frango pra cozinhar vou dar uma lavada nessa louça organizar a casa limpar fogão enfim, guardar o chantininho que sobrou eu já aguardei também vou colocar isso aqui pra lavar enfim, gente não organizar nas coisas mas eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês olha que tarde linda tá hoje hoje é a mais linda do mundo uê, que paz e é isso, gente eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês espero muitíssimo que vocês tenham gostado quem não é inscrito nesse canal já se inscreve curte, comenta e compartilha um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau